Música Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando Almeida Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando Almeida O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando Almeida Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando Almeida O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Gra夠 Grau 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 Obrigado.